Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Museu Raridade e Numismática. Agradeço a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Bom, primeiramente, né, antes de falar sobre essa moeda, quero estar agradecendo a todos vocês que estão com a gente desde o início. O foco era bater os 20 mil inscritos no mês passado, né, mas não deu, né, mas como se diz, bola pra frente, né. Não tá muito longe, né, tá um pouco mais de, eu acredito que tá um pouco mais de 500, que ainda falta, né, pra gente bater essa meta aí de 20 mil inscritos aqui no canal. Mas, eu agradeço, né, todos vocês que estão sempre nos acompanhando aí desde o início. Pra você que tá chegando agora também, seja bem-vindo. E que, e você que assiste esse vídeo e ainda não é inscrito, vamos lá, pessoal, se inscreve aí, caso você goste do nosso conteúdo, né, se inscreve, compartilhe com os amigos e familiares. Essa moeda aqui hoje é uma moeda, apenas uma informação sobre essa moeda. É uma moedinha de um real do ano 2002. Essa aqui é a do JK. E vamos passar aqui valores, é, falar que o valor dela é normal e mostrar quanto ela pode estar valendo, né, caso ela estiver com o reverso investido ou horizontal. Beleza, pessoal? É, ela pode chegar a valer aí até 650 reais, né, ela pode, sim, enxergar esse valor aí de 300 reais. Mas, pra isso, pessoal, ela precisa ser reverso investido ou reverso horizontal. Não é o caso dessa moeda aqui. Hoje é só a informação, né, quanto pode estar valendo essa moeda do Juscelino Kubitschek. Beleza, pessoal? Aqui ela tá um pouco judiada, essa moeda. Ela é do JK. E aí já acha que a moeda é uma moeda rara, é uma moeda valiosa. Mas não, pessoal, ela vai lá uma moeda comum. Ela tem uma moeda comemorativa aí do JK. E ela tem seu valor aí, seu valor normal é de 5 reais. No caso dessa minha aqui, se brincar, não vale nem 5 reais mais, porque ela tá bem judiada. Né? Como vocês podem ver aí, ela tá bem judiada. Mas, de 5 reais é o valor dela normal. Está de conservação judiado, como tá esse meu aqui, né. Esse aqui tá MBC, pra menos, né, de MBC ainda. Então, quanto custa, né? O que que é a moeda com reverso horizontal? Essa minha aqui é a moeda normal. Vou fazer o giro aqui, ela vai tá sempre normal. Ela dá uma pequena quedinha pra poder ser inclinada pro lado direito, mas não é considerado. A moeda reverso investido, pessoal, no caso, pra ela valer 650 reais, você coloca ela nessa posição e faz o giro. A sua moeda tiver desse jeito aqui, é uma moeda normal. Na que você girou e ela tiver assim, aí sim. Aí, sua moeda é uma moeda com reverso investido. A informação que mostra aqui no catálogo, se ela tiver desse jeito, é uma moeda que vale 650 reais. Caso você girou ela e ela ficar assim, a outra informação que mostra aqui no catálogo, é que sua moeda vale 300 reais. Porque ela é uma moeda com reverso ou horizontal pra esquerda. Ela pode tá assim pra esquerda ou ela pode tá assim, horizontal pra direita. Beleza, pessoal? Se a sua moeda, você girou, ficou assim, a sua moeda é uma moeda normal. Então, ela vale apenas 5 reais, caso você achar quem paga. Que o colecionador mesmo já tem essas moedas. Então, ele não vai se preocupar de encontrar essas moedas. Beleza, pessoal? Vou mostrar bem aqui, rapidinho. Pra vocês verem aqui. No caso, reverso investido, né? Suponhamos que a sua moeda é uma moeda investida. Do JK. A que mostra as demais moedas, pessoal, mas a moeda em questão é a do JK. Então, vamos ver valores da JK. Aqui do JK, pessoal. É JK. Vamos lá. Reverso investido. O valor que eu falei, 650 reais. Agora, se sua moeda for um reverso, horizontal, 90 graus, a sua moeda já agrega esse valor que está aqui, ó. Tanto para a direita, quanto para a esquerda. Se a sua moeda for uma moeda JK, que é o ano 2002, e tanto para a direita ou para a esquerda, é esse valor aí. Beleza, pessoal? Essa aqui é a pequena informaçãozinha sobre essa moeda do JK. Ela com reverso moeda e com reverso investido e reverso horizontal, beleza? Beleza, então, novamente, posiciona a sua moeda assim, aí faz o giro. Sua moeda ficou assim? A sua moeda, ela é uma moeda normal como essa. Se tiver assim, horizontal para a esquerda, horizontal para a direita, e investido. Beleza, pessoal? Então, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o final. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.